Desculpa amigo, mas a minha personalidade vai depender do filme que virei esta semana Mano, você já ouviu falar num negócio chamado TDI? Simplesmente as pessoas afirmam que tem várias personalidades dentro dela, véi Você digita o negócio no Google e o Google coloca aqui que realmente é um transtorno, né mesmo? É um negócio sério, é um negócio pra ser tratado Aí ele fala que é uma condição que o indivíduo apresenta uma ruptura de sua identidade Podendo apresentar múltiplas personalidades Que ele mesmo não entende como uma continuidade da sua personalidade padrão Aí ele fala também que é uma coisa muito rara, né mesmo? Tem apenas menos de 150 mil casos por ano do negócio Nossa, que negócio raro, é? Raríssimo Uma raridade Aí esse tempo atrás apareceu uma mina lá no Fantástico Quer dizer, umas minas lá no Fantástico lá afirmando que tem esse negócio aí Tem uma delas aí que fala que tem 18, véi Aí eu pergunto pra você, cara Qual a pessoa que não tem esse negócio de TDI então, cara? Porque é o seguinte, todo mundo é uma pessoa por hora Exemplo, quando você tá com raiva Você sente que o C é o C quando você tá com raiva? Não é o C, pô Tá lá se espumando, querendo bater na primeira pessoa que aparece Você sai de si, você vira uma outra pessoa Triste também, quando você tá feliz também Ou seja, isso aí são personalidades que você tem dentro do C, entendeu? Dentro de si Só que segundo essa menina, ela fica tipo trocando de personalidade A cada instante do dia dela Exemplo, tem umas horas que ela é a Catarina Umas horas ela é a Joana Umas horas ela é a Fabiana Umas horas ela é o Jonas E assim vai indo, cara Ela fala que vai mudando, mudando e mudando E é 18 pessoas dentro dela, ela fala Assim, é um negócio meio complicado de se tancar, cara Porque todo mundo é desse jeito Mas no caso dela, ela tipo Dá nome pras personalidades dela, mano É por isso que tem gente acreditando que Várias personalidades até de boa Mas dá nome pra essas personalidades, mano Não é meio esquisito esse negócio, não? O negócio é tão confuso que você digita TDI aqui no Tico Tempo E aparece TDI Giovanna Falso Giovanna é essa menina que eu tava falando pra vocês Olha menina, que diz ter TDI num podcast Se enrolando toda na sua própria mentira Ele afirma que é mentira E amiga, quais são todas as suas personalidades? Você consegue citar cada uma pra todo mundo se sentir bem importante? Tá bom, vamos lá a todas as identidades É a Momo, a Tata, a Iana, a Aurora, a Dandara, a Lina, a Luara, a Lua, o Herbert, o Dean É... calma que eu não posso esquecer de ninguém Isabela Não sei se eu esqueci de alguém Melanie Ferrou É, se conselhar Laura Falei a Lina, né? Falou Falou, né? Falei É... O que mais? Nossa Senhora Muito difícil lembrar de todos Eu, né? Obviamente Porque eu também sou um alter, tá gente? Não sei se vocês sabem Mas eu também sou um alter É 18 contando com a Giovanna 18 contando com a Giovanna Porque eu também sou um alter É... Ai gente Onde que eu parei? Eu parei na... 10? Eu falei 10 Aham 14 Faltam 4 Giovanna, pelo amor de Deus Eu falei esses nomes Elas já estão me xingando É porque elas falam tudo ao mesmo tempo Eu não tenho como falar o nome de todas Com todas elas falam ao mesmo tempo É... Eu já falei você, Luara Falei da Luara, né? Acho que a Luara... A Luara A Luara A Luara, tá certo amiga Eu não falei de você Mas se todas essas pessoas Tá dentro dela Por que que ela pede desculpa? Ela pede desculpa pra ela mesmo no caso? Ela briga consigo mesma, velho? A Laura eu falei A Laura eu falei Tá, a Luara é a 15ª Meu Deus O Ariel Que eu não posso esquecer do Ariel A Missy Ariel também Por que que ela não configura todo mundo pra falar o próprio nome? O Jim Que eu não falei também Opa, opa Falou sim Falta... Falta uma, né? Duas? Falta... Falta duas Falta uma? Falta uma Quem que eu tô esquecendo de vocês? Você quer falar? Você sabe, Zumbi? As que ela já falou? Eu percebi que ela tem meio que umas manias Um stick assim De ficar assim com o dedo, cara Essa mania que eu tenho também E é justamente começando por esse dedo aqui, velho Eu também notei que ela fica falando coisas sem sentido Enquanto ela tá pensando Ela tá pensando lá nos homens Ela fala Peraí que eu não posso esquecer de ninguém Calma, que eu não posso esquecer de ninguém Tá, isso não é que eu não posso esquecer Porque se eu esquecer Essa pessoa vai brigar comigo Se eu esquecer de alguém Melanie Que é uma coisa que eu faço também Muito geralmente Tanto aqui nos vídeos Quanto na vida real Só que eu não tenho transtorno nenhum, cara Eu não fico dando nome Para as minhas personalidades Eu não tenho amigo imaginário Dentro da minha cabeça falando aqui Eu me sinto que eu sou um só, cara É eu e já era, filho Não tem ninguém tentando controlar a minha mente, não Mas assim como você Como a sua avó Como a sua mãe Como a sua tia Todo mundo age diferente Em cada situação Tem situação que você é mais calmo Mais bravo Mais feliz Mais triste Pronto Aí agora com o sucesso dessa mina aqui Todo mundo vem começar A romantizar as personalidades, né Dar um nome para a personalidade brava Outro nome para a personalidade chorona E assim vai indo Não duvido que ela tenha alguma coisa Mas teria improvável Se as personalidades conversam entre si e com ela Pode ser uma esquizo Uma esquizo ou algo do tipo É por um momento eu cheguei a pensar nesse negócio aí também, cara Só que não Eu acho que ela leva as vozinhas da cabeça dela muito a sério, né Porque sim, a gente conversa com a gente mesmo Pelo próprio pensamento da gente Mas aí ela soube separar os negócios tudo certinho, sabe Ela colocou essas vozinhas Num tanto de fileirinha assim Até contar 18 dela O da hora é que ela só coloca o nome de ator e cantor famoso Nas personalidades dela, né Que é o Jim É o Kurt Cobain Amy Winehouse Não, vou deixar a Yana responder essa pergunta Porque eu não tenho propriedade para falar Depois eu volto Olá Olá Deixa eu ler a sua pergunta Então, querida Você tem que observar Como é a gira Como os médiums se tratam dentro do terreiro Oi, gente Tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Eu sei que eu não devia estar aparecendo aqui Mas eu queria escalerecer uma coisa A Giovana não tem controle sobre a gente Só que das últimas vezes Que a gente não fez o que ela pediu E não respeitou o que ela falou Deu uma merda gigantesca Sabe que eu olhei? Não, pera aí Que esse negócio não deve estar certo, velho Pô, pior que eu não sei Tenho umas vozes na minha cabeça Me avizando agora Que não dá tua opinião Porque você não sabe se esse negócio é verdade ou não Mas sabe quanto teu cérebro tá mais pro lado da mentira Do que da verdade? Eu não sei se é por causa dessa musiquinha aqui Mas geralmente eu tenho um faro pra essas coisas mesmo E eu preciso tomar cuidado, né? Porque vai que ela tem alguma personalidade assim Meio Resident Evil 7, né? Pega uma arma lá E ô louco, bicho Falando em Resident Evil 7 Eu tô jogando esse negócio lá no canal de live Viu, pra não é longuinha Passa lá que tá muito, muito, muito ruim Pronto, essa aqui foi a minha personalidade pidoncha Viu, que é quando eu pego Que é que eu quero É uma criança ou é um papagaio o negócio, véi? Fala que nem um papagaio Ela beija que nem um papagaio Eu notei que a mãe dela Não é aquelas mães que age quando o filho realmente tem um transtorno, viu, véi? Do beijinho da mamãe A mãe dela tá agindo de uma forma bem esquisita, viu, cara? É como se ela fosse mais esperta que a própria filha Eu também tenho duas personalidades Uma pobre e outra rica Normalmente as duas gastam E eu que me for pra pagar Não, não é as duas que gastam não, cara É a personalidade rica que gasta E deixa a conta pra pobre, entendeu? Aí a pobre vai sempre tomando naquele lugar Tem muita gente que tá achando ela de louca aqui, véi E eu não falo nada Eu só queria mostrar um negócio aqui pra vocês Tô mostrando Não tenho uma opinião concreta ainda Mas que o negócio tá engraçado Boatos de que ela tenha apagado esse vídeo É geralmente quando os comentários tendem a ficar muito zoerão assim e tal Ou a pessoa vai e apaga o vídeo Ou a pessoa bloqueia os comentários, né? Mas se a pessoa bloquear os comentários Ela perde a razão, cara Então eu prefiro excluir, entendeu? A minha personalidade, Vinicius mesmo, prefere tudo Menos TDI Pra te falar a verdade Eu fui saber desse negócio de TDI ontem Eu não sabia nem que o negócio era tratado como sério Então, a minha personalidade da paz Tá falando tchau pra você Pedindo pra você se inscrever novamente lá no canal de live A personalidade esquecida acabou de aparecer aqui agora